Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, eu é o David Jones, vamos para o outicês de hoje. Bom galera, não é nenhuma novidade que o Red Dead Redemption Online é um serviço, digamos, problemático, né? Com diversos problemas desde o seu lançamento, com pouco conteúdo, com conteúdo que a galera não gostou muito. O Red Dead Online realmente, para mim, para mim, foi uma grande decepção. Depois de entregar um single player, uma das melhores coisas que a gente teve nessa geração, o multiplayer não é lá essas coisas. E aí, né, a gente teve o grande desastre que foi o Red Dead para PC no ano passado. Seu lançamento completamente cagado em todas as plataformas, um caos. E aí, a Rockstar, e a Rockstar também, né, lida com a situação da pior maneira possível, dando poucas informações para os seus clientes, para os seus consumidores. Tratando todo mundo como gado, como a Rockstar costuma fazer. Não é novidade isso, mas é errado do mesmo jeito. E aí, rolou um novo update, o Red Dead Online Update 1.9, que adicionou algumas coisas e agora está dando mais problemas ainda para as pessoas. Propriedades que as pessoas compraram dentro do jogo simplesmente desaparecem e o jogo pede para você pagar para pegá-la de volta. Aí você tem que reiniciar o jogo umas seis vezes, aí volta a propriedade. Problemas com o Social Club ainda são persistentes. As pessoas descobriram no PC que se você vai lá na pasta do Social Club, deleta a pasta, aí você consegue. Mas está dando problema de autenticação o tempo todo. Crash constante do jogo é uma vergonha. É uma vergonha e eu, né, me sinto na obrigação de não deixar isso... Sabe, porque a gente falou sobre isso no final do ano passado, né, e até agora não foi resolvido, cara. Até agora a Red Dead Online está cagada mais para a galera do PC, mais para a galera do console também está tendo vários bugs. É muito triste ver que a Rockstar, assim, passou todos esses anos com o GT Online para tentar, né, aprimorar a sua estrutura online, para aprimorar o seu código. E não, não deu, não deu. E galera, uma universidade americana criou um jogo para curar o coronavírus. Olha que coisa interessante. A gente sabe que o vírus aí está causando diversos problemas no mundo inteiro, a gente sabe disso, quarentenas em vários lugares e tal, na Itália, agora que está a pior situação. E olha que loucura. O Centro de Ciência de Jogos da Universidade de Washington divulgou no final de fevereiro uma edição especial do seu jogo Foldit, voltado para encontrar soluções contra o Covid-19 com o coronavírus. E aí, eles postaram isso aqui no Twitter deles lá. Hoje a gente está chamando você para fazer proteínas antivirais contra o coronavírus. As soluções mais promissoras vão ser manufaturadas e testadas no Instituto de Design de Proteína em Seattle. Olha que loucura. Então é um jogo, tá, onde você vai poder fazer o design da própria proteína para tentar curar o coronavírus. Eu não entendo nada disso, né, eu não entendo nada de engenharia biomédica. Mas a galera vai entender, é muito interessante isso aí. Imagina se alguém consegue fazer uma evolução em relação à cura desse vírus através de um jogo. Seria muito épico, né. Tomara que isso aqui funcione e que dê pelo menos alguma ajuda no combate aí dessa doença. Bom, PUBG. O PUBG, né, está querendo fazer um modo competitivo dentro do jogo, né. Tipo uma parte da ranqueada, coisa do gênero. E agora ele quer a ajuda dos jogadores. Ele quer o feedback da comunidade para ajudar a construir esse modo. Aí você fala, mas David, por que você está com essa ironia? Cara, por que a PUBG Corporation não fez absolutamente nada que a comunidade pediu todos esses anos? Nada. A gente pede para aumentar o loot, não aumenta o loot. A gente pede para tirar a redzone, não tira a redzone. A gente pede para botar certas armas, tirar outra e não bota. A gente pede para... Tudo que a comunidade pede, não tem. A gente pede para seletor de mapa, não vai ter seletor de mapa, aleatório. Sabe? Então, então, o que esses caras estão falando agora? Quer escutar o que a galera está falando? Ficaram anos ignorando, mudando o jogo com... Adeus dará, sem nenhum critério, sabe? Fora que o feedback principal é... Tira os bugs desse frame rate decente. Esse aí é o primeiro feedback aí que eu já posso adiantar para vocês que vai ser pedido. Mas aí botar shotgun no drop, bota shotgun no drop. Mas é, está aqui, ó. A gente está olhando o Pub de Labs para pegar a informação e o seu feedback da maneira mais eficiente possível. Durante o teste dos Labs, a gente vai estar analisando as informações e o seu feedback para melhor entender o que os nossos jogadores estão se divertindo e iremos ajustar as regras de acordo com... Antes da gente levar isso para o servidor ao vivo, né? Feedback para esses testes irão ajudar a gente a determinar se é certo para o modo competitivo ou temos que fazer alguns ajustes. Ah, então, compartilha seus pensamentos que você gosta e que você não gosta, né, irmão? Isso já está feito. A comunidade, todo mundo que joga para o medir já está feito há muito tempo. Todo mundo falando o que que é. E assim, desde o início, tá? É sempre a mesma coisa. Aumenta o cacete do loot, resolve os bugs e o frame rate. É isso. Se vocês fizerem isso, só isso. Já está bom. Assim, melhorava em uns 70% o jogo, né? É irônico. Eles falaram que querem ajudar o feedback dos jogadores agora, né? Pois é. Bom! Bom! Galera, o estudo brasileiro, tá? Alcançou a marca de 1 bilhão de dólares. Se tornando o mais novo unicórnio e o décimo primeiro unicórnio brasileiro. O que que é unicórnio? Unicórnio é um termo que é utilizado no mundo dos negócios quando uma empresa bate a marca de 1 bilhão. Principalmente uma startup. Que é o caso dessa. O nome do estudo é o Wildlife Studios, tá? E ele é de jogos mobile. E é bem pouco conhecido pelo público brasileiro. Porque eles fazem jogos aí que estão bombando no mundo inteiro. Se você entrar no site deles, ó. O Wildlife Studios. Vamos ver se você conhece algum desses jogos. Eu já falei desse estúdio aqui mais uma vez. Eu já falei antes. E você vê que é tudo em inglês. Por quê? Porque, né? O estúdio é brasileiro. Mas se eles forem querer ficar aqui no Brasil, estão ferrados. Porque sabe como é a situação aqui no Brasil. É impressionante que, mesmo sendo um estúdio brasileiro. Eles consigam chegar a essa marca de 1 bilhão de dólares. Mostrando que é possível sim. Apesar de muito difícil, né? Você em games, né? É... Crescer aqui no Brasil. Não é impossível. Então, parabéns aí ao Wildlife Studios. Realmente é um caso de sucesso muito, muito grande. Pra vocês terem ideia. Empresas aqui brasileiras que são... É... Unicórnios também. Tem o exemplo do Nubank. O iFood. Log. E o Quinto Andar. Ou seja, empresas aí que a gente sabe que são monstruosas, né? E realmente fizeram... Tem um impacto muito grande no Brasil inteiro. É muito legal. Bom, galera. Fala a lição por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram. Não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clique no gostei e comenta. Até a próxima. Começa o jogo com mais um vídeo. Valeu!